A paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes! Irmãos, pais, professores que nos acompanham na Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 12, preparando-se para o futuro. Estamos chegando ao término desse trimestre tão abençoador para cada um de nós. Como de costume, iniciaremos a nossa aula em oração. Oremos. Senhor, te louvamos, Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos concedes, Senhor. Senhor, venha tu, Pai, ministrar essa aula, nos usando mais uma vez, Pai. Visita os teus filhos com mais uma palavra, Pai. Ser com eles, ajudando em todo o tempo, Pai. Isso é o nosso pedido, em teu nome, Jesus. Amém. A lição de número 12 nós temos como os pontos principais. Ensinar aos alunos que colhemos o fruto das ações que praticamos. Mostrar que decisões sábias trazem um resultado proveitoso. Explicar que a vida de comunhão com Deus e a dedicação aos estudos são fundamentais para um futuro satisfatório e abençoador. Então, os nossos frutos nós iremos colher. Aquilo que nós plantamos, iremos colher. As nossas decisões sábias terão resultados proveitosos e satisfatórios para as nossas vidas. E a comunhão com Deus, a dedicação aos estudos, são fundamentais. São pedras fundamentais, primeiramente, a Deus. E a dedicação aos estudos são fundamentais para um futuro promissor, um futuro satisfatório e abençoador em nossas vidas. O texto principal se encontra em Gálatas 6, 7 ao 9. Capítulo 6, versículo 7 ao 9. Nós iremos ler somente um versículo desse texto. Depois nós iremos ler Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 e Salmo 16, 5, verso 5. Salmo 16, verso 5. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo colherá. Eclesiastes 12, 1. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá. Não tenho satisfação neles. Salmo 16, verso 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. E aí vem a pergunta, diante de todos esses textos. Meu querido pré-adolescente, como você tem se preparado para o futuro? Você já está chegando a uma idade que é necessário pensar no seu futuro. E pensar no seu futuro tem a ver aos seus estudos, principalmente. Não a uma profissão, necessariamente, mas aos seus estudos. A uma dedicação aos seus estudos. E aí vem o texto que nós lemos. Que aquilo que o homem semear, ou seja, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então você precisa plantar hoje para poder colher amanhã. Muitas pessoas vivem somente o presente, sem pensar no futuro, ou sem plantar, só plantar sem pensar na sua colheita. Mas você tem a oportunidade, dada por Deus, de plantar hoje e colher amanhã. E aí, Eclesiastes vem reforçando para que nós lembremos de Deus hoje também. Quando somos jovens, quando você é jovem, lembra-se dele. Porque quando vier os dias difíceis, os anos venham à sua vida, você falar que não tem satisfação nele. E em Salmo, que nós lemos, fala, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Então, é Deus que garante o nosso futuro, meu querido para o adolescente. Faça a sua parte. Dedique-se aos estudos. Dedique-se àquilo que você está fazendo. Aos cursos que você tem a oportunidade de fazer, faça com dedicação e esmero. E Deus, um dia, fará você colher tudo isso que tem plantado. Meus queridos pré-adolescentes, tópico de número 1 é templo de plantar. Efésios 6, 8 é a nossa base para essa parte da nossa lição. E aí, eu te pergunto, você planta feijão? O que vai nascer? O que vai ser colhido quando essa planta crescer? Feijão. Você planta maçã, vai nascer maçã. Então, tudo isso que você planta, você vai colher pelo fruto. Então, esse ensino nos mostra que aquilo que nós fazemos hoje tem um reflexo no dia do amanhã. Tem uma lei de Newton, que foi um cientista, que diz que toda ação tem uma reação. Então, nós precisamos ter uma ação hoje, uma ação positiva, uma ação de bênção, uma ação de benefício, benéfico para as nossas vidas. Então, é o tempo de plantar. Você está no momento de plantar, para que você um dia possa colher, segundo a vontade do nosso Deus. Muitas empresas procuram jovens e adolescentes que saibam trabalhar em equipe, tenham proatividade, persistência, humildade. Vocês estejam preparados para o novo, tenham resiliência. Palavras até bonitas e diferentes do nosso dia a dia. Mas aí fica a questão, como plantar coisas boas em um mundo que muitos pensam em si mesmo, um mundo egoísta, um mundo onde as pessoas só pensam em si, é justamente seguindo os ensinamentos de Jesus. Onde Jesus nos ensina que, mesmo diante de algo ruim, nós devemos agir com amor. Mesmo que um coleguinha bata em você, você não deve reagir da mesma forma, da mesma maneira, porque é assim que o mundo é ensinado. Mas você deve reagir com amor. Muitas pessoas ouvem e escutam os ensinos, mas muitas pessoas não entendem. E aí diz em Mateus 13,13, Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvido, não ouvem, nem entendem. E tem outro texto que nós citamos no começo, Efésios 6,8, que diz Estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que estiver feito. Seja escravo, quer escravo, quer livre. Então cada um receberá a recompensa a qual você faz. Então se você age com amor, Deus te dará a recompensa no tempo certo. Então fica a pergunta, meu querido pré-adolescente. O que você tem plantado na sua geração? O que você tem plantado na vida das pessoas? Esse é um questionamento para você responder. Você precisa responder isso. O que você tem plantado? Porque Jesus nos ensinou a plantar amor. Mesmo diante da mais vil atitude. Ele nos ensinou a plantar amor. Então, reflita sobre isso e responda essa questão. Tópico de número 2, meu querido pré-adolescente. Não erre. Com Deus não se brinca. Decidir com sabedoria é a melhor forma de não errarmos na vida. Mas o que é necessário para se tornar sábio? E muito tem se falado a respeito dos grandes gênios da tecnologia, dos grandes homens ricos e milionários que adquirem sua riqueza. E muitos confiam nisso. Manipulam o mundo com o seu poder aquisitivo. Mas aqui nós estamos falando, não necessariamente de riquezas, mas nós estamos falando de o que é necessário para se tornar sábio. E a palavra de Deus responde isso, meu querido pré-adolescente. Você precisa ser sábio para se guardar e se preservar nesses dias a qual você está vivendo, qual nós estamos vivendo. Diz assim, Provérbios 1,7 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o sábio Salomão já nos responde que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você precisa se manter temente a Deus. Você precisa se manter temente a Deus. Para que você não erre. Para que você não brinque com Deus. Salmo 119,11 diz Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra para não pecar contra ti. Ou então, outras versões falam Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde ela para que você não peque contra o Senhor. E aí você precisa ler. Você precisa ler principalmente porções da palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque com certeza ele fará você conhecedor da sua vontade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fará você conhecedor da sua vontade para a sua vida. E aí você tem dois caminhos. Escolher o caminho da vontade de Deus. Ou o caminho escolhido pelo seu coração, pela sua vontade, pela vontade do mundo. Ou seguir a vontade de Deus. Então escolha seguir o caminho da vontade de Deus. E aí tem um texto que, onde muitos brincaram, Ananias e Safiras, em Atos 5. Eles mentiram quanto ao valor da venda da propriedade e pagaram alto preço. E como vocês devem saber, eles pagaram com a vida. Então, não erre. Com Deus não se brinca. Siga a vontade de Deus. E Deus te abençoará. Creia sim. Tópico de número 3. Uma colheita abundante. Meu querido pré-adolescente, estamos chegando ao término. O último tópico da nossa lição. Quem se prepara para o futuro fazendo a vontade de Deus não fica frustrado. Muitas pessoas ficam frustradas quando brincam com seu presente. Não plantando coisas no seu presente. E depois ficam frustradas. Porque o tempo passa. E não fizeram uma plantação adequada, segundo a vontade de Deus. Agora, se nós servimos ao Senhor sem desanimar, plantando segundo a sua vontade. Nós podemos ter a certeza que seremos recompensados. Você planta hoje, você vai colher amanhã. Porque Deus é fiel. Além do preparo na sua vida espiritual, regular, diante de Deus. Que foi o que nós falamos no top 2. Você precisa se dedicar a ler a palavra de Deus. As porções da palavra de Deus. Você precisa buscar a vontade de Deus contida na palavra dele. E essa vida espiritual, regular, diante de Deus. Você tendo preocupação também com os seus estudos. Com a preparação dos seus estudos. Deus, ao seu tempo, fará colher coisas grandiosas e abençoadoras para a sua vida. Então, é muito comum, pré-adolescentes, jovens, acharem um peso, um fardo, com um certo pesar os estudos. Enxergar isso com um certo pesar. Mas, o que parece ser um peso, na verdade, é o início de um futuro promissor. E aí vem Mateus 6, 33, que diz assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as vossas coisas, todas as demais coisas, vos serão dadas em acréscimo. A Bíblia, nós encontramos vários homens sábios. José, Salomão, Daniel, Paulo, entre outros. Daniel 1, 7, fala que a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Provérbios 2, 6. Porque o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca que procedem ciência e prudência. Então, Deus dá sabedoria. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer hoje a sua parte. Mateus 6, 19, 20, fala. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça escorrói, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consome nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem roubam. Você não precisa ser refém das riquezas. Mas você precisa se dedicar hoje para colher amanhã coisas boas para a sua vida. E não necessariamente você vai ser uma pessoa rica, uma pessoa milionária ou multimilionária, como esses gênios da internet, Bill Gates, entre outros. Espero que você alcance tudo aquilo que deseja para o seu coração. Então, meu querido pré-adolescente, baseado nesse texto que nós lemos em Mateus 6, 19 e 20, se preocupe em ajuntar tesouros no céu. Se preocupe em fazer hoje a vontade de Deus na sua vida. E não faça da riqueza, da posição de destaque, o seu bem maior. Jamais se esqueça, quando você chegar a uma determinada posição, de quem te colocou nessa posição, que foi Jesus Cristo. Faça a sua vontade, seja pregando o evangelho, seja pregando o evangelho com palavras ou com a sua própria vida. Deus com certeza te abençoará. E aí você terá uma colheita abundante e abençoadora. Jamais esqueça. Plante hoje, você vai colher amanhã. Mas jamais faça isso um sustentáculo, aquilo que sustenta a sua vida. Jamais tire do altar do seu coração aquele que te colocou nessa posição. Jamais esqueça disso. E continue buscando ao Senhor. Continue buscando a Cristo, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Fazendo isso, você terá uma colheita abundante sobre a sua vida. Que as ricas bênçãos do Senhor vos acompanhem. Confie em Jesus os seus caminhos e Ele tudo te abençoará. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus propósitos. Sirva a Ele com fidelidade e Ele te abençoará. Que Deus abençoe. Até uma próxima aula, em nome de Jesus. Um bom domingo a todos.